Vanessa? Uai menino, eu cheguei aqui na cidade e tu falaram que tu tinha ido embora. Que negócio é esse? Você tá onde? Quero te ver, tô com saudade, minha velha. Saudade de dar uns tiros aí com tu. Cadê tu? Ah, então você tá online e não me responde, né? Então tá bom. Oi Isolda, como é que você tá amiga? Também tô com saudade. Mulher, deixa eu te falar, eu mudei mesmo, né? E agora eu tô morando em outra cidade, tem um negócio lá. Só que assim, sabe como é que é a minha vida, né Isolda? Nem sempre eu fui certinha igual a gente trabalhava antes, então agora eu não tô na polícia mais. Mas eu quero deixar um convite pra você. O que você acha de vir passar um tempo comigo aqui? Na minha cidade e trabalhar comigo? Aqui as portas estão abertas pra você. Ah, então foi tudo. Não tem problema não. É bom que eu já te conto umas coisas que aconteceu na época que nós era da polícia. Mas vamos deixar isso pra falar pessoalmente, né? Então vou fazer o seguinte, vou comprar uma passagem e aí a gente se vê. Ai amiga, que ótimo então, vou estar te esperando. Assim que você chegar aqui na cidade, no aeroporto, me liga, tá? Vou deixar o meu número aqui pra você aqui embaixo e assim que você chegar você me liga, tá bom? E eu vou lá, te busco e também te apresento, né? As pessoas da cidade e tudo mais. Te levo na minha loja e... Ai, tô ansiosa pra te ver mulher, tô com saudade de você. Vamos aprontar muito. E elas são rainhas, são rainhas da favela boy. Então tomar cuidado quando tu esmarrar com ela.